Calma no patinho, bota o poético é o bala da tropa, mané Só parece esbato, né, amor? Se envolveu, o pai pensando que eu era besta Logo eu, o brabo, o brabo da safadeza Ela vai se machucar, quando o pai pegar Vou te maltratar, vou te maltratar No meio do balão tu vem pertinto de louco Foi combinado, não espalha pros outros Desde o começo você já sabia, melhor que eu vou refutar sua amiga Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar só na intenção da buça Gosta que maltrata, mas ele não vale nada E sempre chama pra brotar só na intenção da buça Gosta que maltrata, mas ele não vale nada e sempre chama pra eu brotar só na intenção das bunces O moleque é bom e aprende rápido, cada produção tá deixando os meninos ricos, é show toda semana Acesse-me agora no Youtube Ela vai se machucar, quando o pai pegar, vou te maltratar, vou te maltratar No meio do balão tu vem pega de louco, foi combinado no espalha pros outros Desde o começo você já sabia, melhor me envolver com o seu amigo Gosta que maltrata, mas ele não vale nada e sempre chama pra eu brotar só na intenção das bunces Gosta que maltrata, mas ele não vale nada e sempre chama pra eu brotar só na intenção das bunces Gosta que maltrata, mas ele não vale nada e sempre chama pra eu brotar só na intenção Gosta que maltrata, mas ele não vale nada e sempre chama pra eu brotar só na intenção Gosta que maltrata, mas ele não vale nada e sempre chama pra eu brotar só na intenção A mídia aceita, meu amor